Antares Simulator Tem Russo, Chinês e Inglês Pelo menos esse aqui tem Tem options, mas não tem muitas opções aqui Na verdade eu não consigo botar em janela Que raiva Caralho, é isso Puta que pariu Olha ali o negão Botaram a piroca do negão aqui Vai tomar no cu Olha que jogo bizarro Pelo menos Botaram uma censura na piroca do negão Ninguém merece ver a piroca do negão O cara já entra no jogo E já tem que ver a piroca do negão Aí é foda Bárbaro Que isso cara Olha que porra é essa Que porra de jogo é esse cara Caralho Olha que merda Vai tomar no cu Então Eu espero que vocês Acompanhe o canal também pela Daylive.tv E eu estou precisando muito da ajuda de vocês Agora né Quinta-feira hoje Sete e meia da noite Nós vamos fazer outra live Das três lives que foi combinado com o pessoal da Daylive Que seria terça, quinta e sábado Às sete e meia da noite Para fazer uma live de duas horas E eu preciso de muito espectador No caso o máximo que eu consigo trazer Para ter um contrato legal na plataforma Ou seja, vai ter alguém observando as lives Depois dessas três lives E eles vão me dar um contrato De acordo com o que eu consegui nessas três lives Vocês já sabem que eu trabalho com isso Já faz mais de dez anos praticamente Eu faço porque eu gosto E hoje eu amo o que eu faço E infelizmente a gente depende também De um benefício, de um fixo né Porque só depender do YouTube e da galera É muito ruim né Eu não gosto de ficar pedindo doação para vocês Mas infelizmente é o que resta né Atualmente viver só com o YouTube Então tendo uma plataforma a mais Eu consigo né Trazer um conteúdo e ter um pouco mais de tranquilidade Para melhorar as coisas aqui Para vocês e para mim Então eu peço por favor Você que está assistindo esse vídeo Não custa nada cara Entra lá no Daylive.tv Crie sua conta Verifique o seu e-mail E acesse hoje às sete e meia da noite Que vai ter a live lá especial Para tentar conseguir um contrato Caso você não consiga Caso você esteja ocupado Mas está próximo do seu computador Ligue o seu computador Logue sua conta lá na live E deixa parado lá Que já vai estar contando com o espectador E isso já vai estar me ajudando Então só para lembrar Quinta hoje às sete e meia E sábado às sete e meia da noite Live na Daylive.tv Barra MaximumCop Conto com a ajuda de vocês Muito obrigado E agora vai para o vídeo Valeu Ela falou que esse jogo é o Mantar Simulator Ela falou que esse jogo é o Mantar Simulator O boneco é retardado mental também Não tem som Tem som quando dá os passos normal Parece um robô Mas quando corre Não tem barulho Mas não tem barulho Pô aquela ali cara Uma piroca Que merda isso aqui cara Um escorregador Num formato de espermatozoide Tá ligado Nossa senhora A gente não tem money Não tem dinheiro A gente tem que ir andando Ó P Ele abre o inventário Aqui o menu né O G de troca a câmera O F pega objetos E o E interage Tá Não tem o inventário ainda O jogo ainda está Acesso antecipado Eita É mas G não troca a câmera porra nenhuma Aqui ó Nossa velho Olha que bizarro Que bizarro velho Que bagulho bizarro velho Caralho velho Ó O que tem aqui Vamos dormir Que porra de jogo Ai ai cara Isso ai não é uma academia Eu acho que aquilo lá É academia cara Bem lembrado esse seu filhote Eu acho que aquela porra era academia cara Aquela porra daquele lugar ó Por isso que eu não faço academia cara Cê fica ai meu Dessas academia ai cara Vendo coisa ai Tô de sacanagem Tô de sacanagem Prefiro ficar em casa Comendo meu xiço Do que ficar vendo essas porra ai cara A gente tá Sem dinheiro É o jogo que a gente leva no lugar nada a ver A gente tem uma lixeira entalada no chão Tu não tem o mapa Não tem informação nenhuma Não tem problema Olha ai ai tu volta pra onde ta os cara pelado É um jogo sensacional cara Ai ó Ai ó Ai ó Dá pra falar com o negão cara Mas ele não fala Ó Ai ó Olá 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 Toma no c** esse jogo! Hello! Se f***** cara! Como é que pode uma f***** dessa cara? Me explica! Pô, aqui é academia cara! É academia cara! É academia mesmo! Quer dizer que na academia os caras vão malhar e depois vai ficar tomando banho todo mundo junto! Negão mijando com pinto de fora! Puta que pariu! Que decepção essa galera da academia! Cara, eu to chorando de rir! Na moral! Caralho! Olha a ideia dos caras! Fazer o jogo! Como é que eu faço aqui? Escolhe aqui e pressiono o E! Ah, aqui ó! Ah, tá! Faz exercício, tá! Nossa, olha o cara! O cara se matando pra fazer! Que f***** de jogo cara! Na moral! Tá! Que f*****! Olha! Bugou! O bagulho bugou cara! Tá! Vamos pegar isso aqui ó! Vamos ver nessa câmera aqui que é melhor! As meninas aqui fazendo perna aí! Vamos falar com ela aqui ó! Ó! Botei pra falar com ela e o desgraçado ficou no chão cara! Aí ó! Fala com ela ó! Nossa! Nossa! Sai daqui perdedor! Essa aí não tá afim! Não tem dublagem né a moça! Podia ter né! Tá! Como é que eu saio daqui agora? Sai daí! Fala com a outra aqui! F***** off! Sexista! Nossa! Você é um perfeitido! Caralho! A mina é revoltada velho! Nossa senhora! Chamou o cara de estuprador também cara! Que isso cara! Vamos lá! Vamos lá! Fazer exercício! Ó! A câmera na terceira pessoa é ruim nesse negócio aqui! Como é que eu uso? Ah! Aqui ó! Que f***** de jogo cara! Na moral! Eu não acredito que eu to jogando isso cara! Olha isso cara! Caralho velho! Puta! Que pariu velho! Meu Deus do céu! Vamos ver esses outros aqui! Olha! Eu falo pra porra falar e ele vai lá e quer fazer uma flexão velho! A Negora tá descalça ali atrás cara! Os cara acharam que a gente não ia ver isso tá ligado! Os cara esqueceram de botar o sapato pra Negora cara! Porra! Eu não consigo falar com ela! Tá bom! Vamos! Vamos! Não tem nada a fazer aqui cara! Já falamos com todo mundo aí né! Que jogo bem ruim cara! Nossa! Esse aqui olha! Não dá pra entrar aqui tá! Que pariu! Só de ver esse Negão aí já te assusta já cara! A primeira cena que tu tem é um Negão de Havaiana! Que tem anel no dedão do pé! Eu reparei nisso! Ele tem anel no dedão do pé! Ainda bem que eles colocaram uma tarde lá nessa porra aí né cara! Enquanto tu fala com ele o pior de tudo é... É que ele fala contigo cara! É o único NPC que fala contigo no jogo cara! Será que tu consegue falar com os caras aqui no banheiro cara? Olha! Não! Não dá! Não dá aqui! Os caras ficam parados aí! E olha as vossas! Ah não! Vou tomar banho! Vou tomar banho! Ó! O Mantari tá tomando banho! Só que o Mantari ele não tem coragem de tirar a roupa né cara! Porque tirar a roupa no meio desses caras aí já viu o que acontece né velho! Ai! Consegui falar com ela! Nossa velho! Olha isso! Hahaha! Esperma! O nome é proteína cara! Proteína de esperma gente! Que que é isso! Sabe que existe isso mesmo cara! Olha o merda que tem na porra do jogo cara! Na moral cara! Que jogo escroto cara! E esse aqui que que é? Monster xxx proteína! Dá pra clicar! O bagulho é todo fudido! A negora dos melão que tá vendendo aqui a parada! E esse aqui deixa eu ver! Ah! Body build! Ah! Dá pra fazer competições de body build! Só que a gente não é body build ainda! A gente tem que treinar pra virar um body build cara! Ah! Dá pra se pesar também! Olha ali ó! Com os pesos eu tô pisando 52.66 libras né! Pô é quilos! Acho que é quilos! É... Ah! Como é que eu uso mesmo isso aqui? Vamos ver! Pô! Pô! Cara! É muito magricela ainda cara! Vou treinar em outro lugar! Essa música aí tá me irritando! Cara! Pelo menos é death metal! Eu acho que vai gostar! Death metal cara! Death metal! Estamina já tá indo pro saco já! Agora fazendo de cima! Agora o ombro né! Isso aqui é o ombro! Que foi show cara! Na moral! Não e o pior é que demora cara! Tinha que ser um pouco mais rápido né! Pra o cara ficar forte cara! E eu não sei como é que eu tô indo pra essa academia se eu não tenho dinheiro! Nossa! Olha o braço do cara velho! Como é que ele dobrou desse jeito? Como é que ele fez isso cara? Não entendi como é que ele conseguiu dobrar daquele jeito! Mas enfim! Acabou de novo! Que porra de jogo cara! Cara! Brrrr! Hahahaha! Tô mal no rabo! Isso aqui que que é? Ah aqui é remada alta né! Remada baixa! Ó! Ó ele tá puxando bastante peso até aí! Olha ali! Ele é magrinho mas tem força aí! Simulador de gordo prisioneiro cara! É outro jogo que a Dary me mandou aqui pra mim fazer vídeo, cara Eu, ah, tá de sacanagem que eu vou fazer vídeo isso aí, cara Nunca joguei essa porra, tá? Só pra deixar claro Primeira vez que eu vou jogar Fetch Prisoner Simulator 2 Ó, vamo ver Que pôr de jogo, cara Tá tomando gol esse jogo, cara Ah, cara, tá na estia essa desgraça, cara Como é que pode isso, cara? Ah, não dá, cara Na moral, não dá, velho Não dá, eu desisto de jogar isso aí Olha isso, cara O cara não parou de dar bicuda, velho Deixa eu levantar, caralho Para, filha da puta O cara não parou de dar bicuda, cara Sai, pô Ah, caralho, cara Olha o jogo que tem na Estia, cara Como é que pode isso, cara? Como é que pode isso? Me explica aí Deixa eu sair daqui esses gordos Não parou de dar bicuda, sai pra lá Olha os gordos vindo atrás de mim, cara Olha isso, cara Ai, cara, sai pra lá Deixa eu correr, sai? Olha, o bicho não anda pra trás, querido Só vai pra frente, só W Só funciona o W Nem o A e o D funcionam, é só o W Olha os gordos aí, só na bicuda, cara O que acontece quando todo mundo cair, velho? Que curioso Olha o que aconteceu, é gordos Aí, mata, mata isso Mata, boa Deixa eu me levantar, deixa eu sair fora Eu saio fora daqui Vamos subir a escada Não dá pra subir a escada, cara Fica de longe, só cuidando Aí, uns gordos na bicuda, lá Toma, miado Também, tu também Vai tomar na paleta, pá Paleta, aí, ó Paletinha Toma Toma Toma, miado Aê, porra Derrubamos todo mundo O que acontece? Não acontece nada Nossa, não acontece nada, cara Só tem o segurança aqui Agora que eu vi, ó Tá uma bicuda no segurança também Segurança não faz nada Só fica assistindo Todos os gordos caem no chão Morrem De tanta bicuda que tomou na pança E nada acontece, cara O jogo segue Esse é um jogo que tá sendo metido na Steam, velho Uma bicuda na bunda aí Do rabo do gordo aí, ó Se fuder, cara Tchau 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 Obrigado.